Diga o que você está fazendo! Uma bicicletinha! Agora eu estou dirigindo a bicicleta! Sabe como é voar de boa? Papai, eu sou o poderoso! Tô sozinha! Tô sozinha! Tô sozinha! Ah não! Tô com a namorada do Isaac! Que esmagada! Tchau, tchau! Olha aqui, pessoal! De onde estamos? Chegamos em Natal! E praticamente tudo pronto! Tá faltando bastante coisa! Mas tá quase pronto!